O Corinthians brilha nas negociações e arrecada mais de 190 milhões em 2023. O Timão é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e do mundo, e em 2023, ele não apenas manteve sua história de sucesso, mas também aprimorou suas finanças de maneira espetacular. Com vendas de jogadores que surpreenderam a todos, o clube conseguiu arrecadar uma quantia astronômica de mais de 190 milhões de reais. Neste artigo, exploraremos como cada uma dessas negociações contribuiu para o sucesso financeiro do Timão. Murilo, 64 milhões de razões para comemorar Murilo foi uma das grandes revelações do Corinthians e sua venda para o exterior foi um marco para o clube. Com a negociação, o Corinthians arrecadou impressionantes 64 milhões de reais, reforçando seu caixa de maneira significativa. Addison e Roger Guedes, jovens talentos, grandes lucros, a venda de Addison por 27 milhões de reais e Roger Guedes por 20 milhões de reais demonstra a capacidade do Corinthians de desenvolver jovens talentos e convertê-los em ativos valiosos. Essas negociações não apenas geraram receita, mas também provam que o clube está investindo no futuro. Malcom conquista o mundo árabe e lucra 8 milhões. A transferência de Malcom para o futebol do mundo árabe foi uma jogada estratégica que resultou em um lucro de 8 milhões de reais para o Corinthians. Isso mostra a visão do clube em explorar novos mercados. Gustavo Mantua, Gabriel Pereira, Lucas Piton e Pedro, o valor da base, a base do Corinthians continua a ser uma fonte valiosa de talento. Com Gustavo Mantua rendendo 11 milhões, Gabriel Pereira contribuindo com mais 5 milhões, Lucas Piton gerando 17 milhões e Pedro surpreendendo com 47 milhões em sua venda, o clube está colhendo os frutos de seu investimento na formação de jovens jogadores. Conclusão, o Corinthians provou que é possível ter sucesso tanto no campo quanto nas finanças. Com um total de 197 milhões arrecadados em vendas de jogadores em 2023, o clube está em uma posição financeira mais forte do que nunca. Essa gestão eficiente estratégica de ativos é um exemplo para todos os clubes de futebol e deve servir de inspiração para alcançar o sucesso sustentável no esporte. O futuro parece promissor para o timão, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.